Regional é uma criouja, arte e cultura campeira Um rangido de baspeira, um redomão de bocal Um universo rural num sentimento profundo Que antes, que antes de sermos do mundo Temos que ser regional Meu canto crioulo é qual pasto nativo Que brota com força e se estende na pampa Juntou rebeldias pelas recolutas Da raça mais bruta herdou essa estampa É grito tropeiro, é mugido, é tropa E assim se alvorota pedindo bolada Se encerro de bronze, chamando a tropilha Clarim, farro, pilha, anunciando alvorada Curtido a minuando e a pó de mangueira Apego de touro e relincho de potro Moldei este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro, é sinuelo pra os outros Curtido a minuando e a pó de mangueira Apego de touro e relincho de potro Moldei este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro, é sinuelo pra os outros Se quedou então regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo sentimento de pátria no sangue E amor ao Rio Grande batendo no peito Se quedou então regional Pela tradição que traduz o seu jeito Tendo sentimento de pátria no sangue E amor ao Rio Grande batendo no peito Regional por devoção Regional de nascimento Regional no pensamento Na conduta e na emoção Lá no moco do rincão Trancando o pé na macega Que um regional não se entrega Tendo ou não tendo razão Mistura de verso e resmungo de gaita Conceito de povo templado na guerra Que vê seu destino Arrastando choronas Gravando idioma no lombo da terra Carrega nas cinzas de cada memória A alma e a história do pago ancestral Forjadas num lenço, partida e bandeira Brasão de fronteira Padrão regional Curtida minuando e a pó de mangueira A perro de touro e relincho de potro Odeia este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sinuelo pra os outros Curtida minuando e a pó de mangueira A perro de touro e relincho de potro Odeia este canto pra ir no campeiro Por ser verdadeiro é sinuelo pra os outros Se quedou então regional pela tradição que traduz o seu jeito Tendo sentimento de pátria no sangue e amor ao Rio Grande batendo no peito Se quedou então regional pela tradição que traduz o seu jeito Tendo sentimento de pátria no sangue e amor ao Rio Grande batendo no peito Eu canto o crioulo é com o pasto nativo